Que saiu aqui, peraí. Deixa eu jogar na tela para vocês. Segundo, se admite, se aboca e inicia o processo de investigação e verificação para certificar de maneira irrestricta os resultados do processo eleitoral realizado no 28 de julho de 2024. Solicitado por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, mediante el presente recurso contencioso electoral. En consecuencia, se convoca a los ciudadanos Nicolás Maduro Moros, Luis Martínez, Edmundo González, Daniel Ceballos, Antonio Ecar, Benjamín Rauseo, Enrique Márquez, José Brito, Javier Bertucci y Claudio Fermín, en su carácter de candidatos en el proceso de elección presidencial celebrado, el 28 de julho de 2024, para que comparezca intuito persona a esta sala electoral del máximo tribunal de la República, el día viernes 2 de agosto de 2024, a las 2 de la tarde. Esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela... Pois é, está aí a convocação e estão dizendo que isso aqui pode ser, Fábio, uma emboscada para capturar os opositores. O que você acha aí da Alexandrina, né? Bom, primeiro a gente tem que entender ali, ali a gente tem a Rosita, né, do lado esquerdo, nós temos a Xandona no meio e nós temos o Faquito, o Faquito no lado direito, né? São os nomes do juiz aqui, né? A Rosita, a Xandona e o Faquito, os três juízes da Suprema Corte que eles vão julgar o caso do Maduro. São três vagabundos que estão no bolso do Maduro, são três vagabundos que fizeram campanha para o Maduro e querem... isso não engana ninguém, cara, isso não engana ninguém. O ditador Maduro tem esses três vagabundos no bolso e nós sabemos qual é o resultado, são pessoas que estão contra, entendeu? Então é claro que é uma armadilha, quem é um imbecil para aparecer nessa corte maldita? É hoje, hein? É hoje, ó, três horas da tarde. Tá louco, tá louco. Cara, o que me surpreende assim que eu vejo é que eu acredito que o povo consiga derrubar Maduro, tá? E as pessoas que são muito aí, os pessimistas, né, que não vai dar nada, eles não estão observando o jogo político. Mas se você observa o Maduro, o Maduro tá... ele tá nervoso. O Maduro outro dia dormiu sozinho num vídeo. O Maduro, ele tá estressado, ele tá sentindo o poder. E o que acontece? O povo consegue derrubar o Maduro. As pessoas no Brasil, eles perderam essa coragem, o povo brasileiro perdeu a fé. Eles acreditam que o poder não emana mais do povo, né? Mas na Venezuela, não. As pessoas continuam acreditando que o poder emana do povo. E se o povo continuar na rua, cara, eles irão vencer. O problema é irão continuar ou irão perder também essa fé. Agora, a Corina, que tá sendo procurada, que querem sequestrá-la, querem matá-la, convocou a população para uma manifestação às 10 da manhã, cara. Olha isso! Ou seja, ela reaviva o movimento. Entendeu? A pessoa fala, mas Fábio, essa pessoa pode ser presa, pode ter um banho de sangue engraçado, que o Lula, ele fez o mesmo comentário que o Maduro. Não sei se vocês repararam isso. O Maduro falou que teria um banho de sangue. O Lula falou que não ia permitir a direita voltar. É a mesma fala. Se você repara, é a mesma coisa. O Lula disse que não permitirá a extrema direita voltar. Se ele perceber, ele não vai permitir isso. E o Maduro falou a mesma coisa. Mas, infelizmente, cara, para um ditador cair, igual na Venezuela, o povo terá de lutar. Vai ter que lutar. E a Corina, em vez dela fugir, ou em vez dela se esconder, cara, ela faz uma manifestação e chama todo mundo para a rua. Cara, ela sabe que se o povo continuar na rua, o Maduro tem a possibilidade de cair. E se o povo desistir, não cai. Essa é a grande realidade. Tem até relatos aí dizendo que o Maduro está indo para a Rússia. Muitas pessoas acreditam que ele está fugindo. Outras pessoas acham que ele já bateu, teve algum tom no porco. Ou seja, ninguém sabe o que realmente está acontecendo ali dentro. Mas existe a possibilidade, sim, de cair. Mas isso aí seria uma, porra, mano, isso aí é uma armadilha, assim, idiota que ninguém vai comparecer, né? Esses são juízes comprados. E a gente sabe muito de juiz comprado, porque nós conhecemos um juiz que é comprado, né? Nós podemos entrar aqui no Esculpo das Notícias, dar só uma olhada nesta imagem que eu vou jogar na tela para vocês, que reflete o nosso Brasil atual, né? Com o Lula no poder, amigo de Maduro, apesar de alguns aí quererem colocar, colar o Maduro com o Bolsonaro, né? É impressionante como a gente vê que eles estão totalmente desesperados, ao ponto de jogar uma mentira dessas que nem os próprios esquerdistas acreditam, né? Nessa conversinha para a Boi dormir. Mas aí reflete a atual situação do Brasil, não é isso, Fábio? Cara, às vezes uma imagem, ela vale mais do que mil palavras, né? Essa imagem aí é o reflexo do banana, que é o Lula, da vergonha, que é o Brasil. O negócio é tão vergonhoso que eu tenho começado os meus vídeos agora usando o meu portanhol, o meu espanhol quebrado ali, para mostrar às pessoas que nós brasileiros não estamos com esse cachaceiro, ele não nos representa. Na verdade, a maioria do povo brasileiro repudia esse vagabundo que se tornou presidente no Brasil, para que as pessoas estejam atentas que isso não é o Brasil, esse vagabundo que diz que está tudo normal. Essa arte, ela define o PT e o Lula. Está tudo normal. Está tudo como antes, né? Não há diferença. Tudo na normalidade. É o silêncio. O voto que ele deu para o mal. Porque isso aqui, Mário, é bem fácil. Você tem o bem e você tem o mal. Não existe meio termo. Ou você escolhe do lado do bem ou você fica do lado do mal. E o Lula ficou do lado do mal, como sempre, cara. É tipo assim, a coisa mais fácil de você acertar. O Lula sempre, sempre, sempre escolhe o lado errado. É inacreditável. Porque a coisa mais fácil do mundo era o Lula tentar enganar as pessoas e fingir que ele não é um ditador e dizer o Maduro está errado, né? Todo mundo ia ficar chocado. A gente ia saber que é uma armação, porque ele é tão ditador quanto o Maduro. Mais ou menos a mentira, porque tem gente que gosta de mentira, cair nessa narrativa. Mas não. O cara realmente abraçou o Maduro, a gente sabe o motivo pelo qual, mas mandou o pessoal ficar quieto, porque está tudo normal diante da cabeça desse energúmeno chamado Lula. É isso aí, meu amigo. Meu amigo Miguel Antônio, o que você tem a dizer? O que essa imagem reflete da situação atual, né? Deveria ser o nosso representante, mas só representa realmente, como o Fábio disse, o mal. Bom, aqui ó, a imagem já diz tudo, como disse o Fábio. Fique em silêncio. Não fale em nada. A pergunta que eu deixo aqui, por qual motivo é tão difícil assim do ex-presidiário condenar a fraude que aconteceu na Venezuela? E quando eu falo fraude, a CNN, Estados Unidos, entre tantos outros, já confirmaram que o que aconteceu na Venezuela foi uma verdadeira fraude, por que é tão difícil assim do ex-presidiário condenar esse absurdo na Venezuela? Por que será que é tão difícil? Por que que ele agora está se posicionando do lado da fraude do ditador, genocida, narcotraficante Nicolás Maduro, que foi recebido inclusive pelo ex-presidiário com honrarias aqui no Brasil há pouco tempo atrás, inclusive com o exército brasileiro batendo continência para todo esse absurdo? E aí o ex-presidiário, quando ele veio aqui, inclusive chegou a dizer... Vocês estavam falando aí, o Maduro não é o que era gente ruim, o Maduro é gente boa, companheiro. É gente boa demais. Ele só passa por cima de manifestantes com tanque de guerra, companheiro. Ele só é genocida do seu próprio povo, é um narcotraficante. É, cara, chega a ser assim revoltante demais, sabe? Às vezes a gente faz até umas brincadeiras lá no canal, faz umas imitações para a gente deixar o clima um pouco assim menos pesado, porque se você for parar para pensar, é muito sério. Essa questão é extremamente séria. Nós temos um líder aqui, um presidente da república, né? Ou de volta à cena do crime, como disse o próprio vice dele, o Alckmin, que está apoiando um absurdo desses que está acontecendo hoje na Venezuela e o povo nas ruas. Quer dizer, o povo lá, o povo sendo massacrado nas ruas pelo exército de Nicolás Maduro e o Lula do lado de quem? Do lado da ditadura, do lado do genocídio, do lado do ódio. Mas eram eles que pregavam tanto o amor e a democracia. Está aí, mais uma vez, a esquerda comprovando que, na verdade, eles acusam a gente daquilo que eles fazem. Eles chamam a gente daquilo que eles são. Exatamente. A hipocrisia latante que eles usam no modus operandi deles é sempre bem vista pelos ditadores e mal vista pelas pessoas de bem conservadores, não só do Brasil, mas do mundo. Isso causa uma crise diplomática absurda. Esse que, um dia desses atrás, estava acusando Israel, o contra-ataque que Israel deu ao Hamas e não aos palestinos, diga-se de passagem, ele estava dizendo que seria comparado ao Holocausto. Esse cara abriu a boca, realmente o Brasil vai, o país vai à ruína. Essa que é a realidade. Agora, meus amigos, temos outra, uma matéria que vem agora a calhar, que é Procurador-Geral da Venezuela ignora pedido da Organização dos Estados Americanos para prender Maduro. Comunidade Internacional detectou fraude nas eleições presidenciais. E a gente já vinha falando isso ao longo da semana aqui, né, Fábio? A gente já vinha falando isso aqui, que os outros países vão mandar prender, mas quem é que vai acatar essa prisão, né? Quem é Jack Maduro? Ele comanda tudo, ele comanda o Supremo Tribunal da Venezuela, ele comanda os militares, ele tem a sua própria Guarda Nacional, o sonho de Lula aqui no Brasil, né? Então, um, o Lula, parece que o Lula já comanda, né? Agora, a Guarda Nacional ainda é o segundo passo para se tornar a Venezuela o Brasil. Agora, o Procurador-Geral da Venezuela realmente iria acatar esse pedido? Será que, será que é só a Maria Corina que tem culhão na Venezuela, ou, Fábio? Olha, rapaz, a Maria Corina, ela, eu tô assim, até vou dizer pra você, cara, ela é uma heroína. O que ela tá fazendo, eu vou até fazer uma live hoje sobre isso, sobre o Maduro querendo matar a Maria Corina, o Maduro querendo prender, sequestrar, e o que a Marina Corina faz? Ela convoca as pessoas para ir para as ruas no sábado. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher, ela tem muito mais força do que muito homem que eu já vi na minha vida, entendeu? É uma mulher guerreira, cara, muito forte. E aqui, Mário, aquelas pessoas que são novas no nosso canal, elas ficam totalmente espantadas, porque as pessoas que são novas são as pessoas que acreditam no mediatismo. Ah, isso não vai dar em nada. Ah, isso é tudo errado. Ah, tu vai ter me dar em... Essas pessoas novas no canal, eu peço pra vocês continuarem no nosso canal, porque você vai começar a entender de geopolítica, vai começar a entender da política, e você nunca mais falará essas coisas, né, que não vai dar em nada. Porque, normalmente, as pessoas que dizem que não vai dar em nada são aquelas pessoas que têm uma análise muito rasa, né, ela quer o mediatismo, 48 horas, 72 horas, tic-tac, tic-tac, e a gente não acredita nessas babaquices de tic-tac. Então, o que acontece? Tudo isso que está sendo feito é importantíssimo, importantíssimo, para que realmente haja um cerco, né, esse cerco vai se fechando cada vez mais, para que possa chegar até o maduro. Todas essas coisas precisam acontecer. E você vê muito as mesmas coisas acontecendo no Brasil, né. Ah, mas no Brasil nós temos também os ditadores. Sim. E o que está acontecendo com os ditadores? Nós estamos formulando várias coisas, vários pedidos, vários documentos, várias provas, estão sendo documentadas para que, na hora certa, essas pessoas caiam dos seus cavalos. Então, a mesma coisa, o maduro não vai ser tirado. A pessoa fala assim, Fábio, pessoa muito inocente. As pessoas foram votar para o maduro. Meu Deus, como que vai pensar que o voto vai tirar o maduro? As pessoas não foram votar acreditando que iriam tirar o maduro. As pessoas foram votar acreditando que seria, eles mostrariam para o mundo que maduro roubaria as eleições. O maduro caiu numa armadilha. O povo botou o maduro em saia justa. Eles sabiam que ele ia roubar como sempre roubou. Só que nós vamos planejar uma armadilha para que, dessa vez, quando ele roubar, ele vai se estrepar. Porque o mundo todo verá que ele é ladrão e que ele não é eleito. E foi isso que ele fez. E quando a OEB diz que a gente vai prender maduro, e aí o advogazinho de bosta do maduro diz que não, claro que ele é um pau-mandado do maduro, como os juízes da Suprema Corte são pau-mandados do maduro também. Tem até juízes aí pedindo voto para o maduro. Eu até, não sei se é verdade, mas eu escutei um dizendo, nós destranhamos o coronismo. Eu vi alguém falando uma coisa, mais ou menos, uns dos togados deles. Então, a gente tem que abrir a nossa mente, entender o que está acontecendo. Por exemplo, o Brasil é signatário de todo esse documento, esses acordos. Então, se houver um mandato de prisão do Aya contra o Maduro, o Maduro não pode mais ir para o Brasil. Porque se for para o Brasil, o Brasil terá de prendê-lo. Então, por exemplo, as pessoas precisam entender que eles têm que tirar o olho dos filmes de Hollywood, onde você tem o Batman que vai lá e prende o mal na hora. Isso não existe, tá? Para que você tenha um problema tão complexo como que é o problema de Maduro. O cara tem uma segurança. Dizem que tem o Grupo Wagner. Dizem que tem soldados cubanos, soldados venezolanos. Você tem a Guarda Nacional. Como é que você vai chegar e derrubar esse cara se ele é armado, ele tem as forças armadas, todo mundo do seu lado? Como que a gente vai fazer isso? Então, é um processo muito complexo, que tem que ser feito pouco a pouco, e tudo isso que está acontecendo é um passo em direção à queda do Maduro. As pessoas precisam entender isso. Mas eu sei, Mari, que as pessoas novas no nosso canal, elas ainda não compreendem a geopolítica, são novinhos, né? E continuam. Não vai dar em nada, não vai dar em nada. Já deu. Já deu porque o mundo todo agora já sabe que o Maduro roubou. Agora está na cara. O Lula está brigando, cara. Você vê? A Globo brigando com o Lula. E a gente vai falar mais disso aí depois. É. A Globo reconheceu, inclusive ontem, né? No dia de ontem, a Globo reconheceu. Aí teve que dar a notícia de que outros países também importantes aí estão reconhecendo a vitória de Edmundo Gonzalez, né? Bom, eles não fazem mais questão de esconder. Eles não fazem mais questão de esconder. O Maduro não faz mais questão de esconder. Vocês viram também aqui no canal, nós trazemos, nós trouxemos aqui o vídeo dele entregando uma pasta que supostamente seria as atas, né? E não eram. Lembra que eu falei pra vocês que eram apenas papéis, alguns papéis e não era ata nenhuma? Não era ata. Ele não entregou a ata até hoje. Ele está fabricando as atas. E ele disse que as atas que foram entregues pela oposição eram atas altas, atas falsas. Então, pra vocês verem, né? Que, mais uma vez, ditador não sai pelo voto. Ditador não sai pelo voto. E aí eu digo pra vocês, aproveitem, Brasil, aproveitem ainda, que nós podemos tirar esses vermes pelo voto. Ah, mas as caixas mágicas, vocês só falam blá, blá, blá. Esse canal aqui é de blá, blá, blá. Não, a gente analisa. A gente analisa os fatos que estão ocorrendo, certo? E a gente fomenta. Nunca, neste canal aqui, pelo menos no Direito e no Brasil, você vai ver o Mário Robert falando assim, ó, não vá votar porque não vai adiantar. As caixas mágicas mudam tudo. Não. Você tem que votar porque Bolsonaro perdeu aqui no Brasil, por causa de milhões de abstenções que tivemos, porque pessoas falavam que tinham mudanças nas caixas mágicas e algumas pessoas falaram, não vai adiantar eu sair de casa. Mas o jumento, ele sai da casa dele. O verme petista, ele sai da casa dele e vai votar. Mesmo sabendo que possa existir alguma coisa, ele vai votar, ele não quer saber. E aí, quer dizer, o petista é mais cidadão do que o conservador? A gente não pode deixar esse jogo, eles ganharem esse jogo mais uma vez. A gente tem que exercer o nosso voto. O povo venezuelano foi votar, né, Miguel? O povo venezuelano foi votar. Você via lanchas, você via caminhões, ônibus cheio de excursões indo. O povo voltando para a Venezuela somente para libertar os seus parentes da opressão de Maduro. E aí, Miguel, quem vai acatar essa prisão de Maduro? Na sua opinião, se você acha que Maduro vai preso ou se você acha que não vai acontecer absolutamente nada com ele, porque ele manda em tudo. Só peço, Mário, para você colocar de novo a notícia aqui, porque na hora que vocês estavam falando da notícia, da revista Oeste, né, caiu aqui, eu fiquei sem acesso. Ah, tá. Procurador-geral da Venezuela ignora pedido da OEA para prender Maduro. É, exatamente isso, né. A gente não pode esperar muito das instituições venezuelanas que já estão, na verdade, todas ali aparelhadas a favor do Maduro. Eu vi, inclusive, o ex-presidiário falando, ah, se a oposição tiver algum questionamento, que vá à justiça. Pelo amor de Deus, que justiça. A Suprema Corte da Venezuela, que tornou a Maria Corina a maior opositora do Maduro, inelegível. E também, qualquer semelhança com o Brasil, lembre-se que não passa de uma grande e mera coincidência. Não é mesmo, pessoal? Passa de uma grande coincidência. Porque, assim, qualquer semelhança com o Brasil não passa de uma grande coincidência. Então, a gente não pode esperar nada das instituições aí da Venezuela. O que realmente faz com que a gente tenha esperanças de uma mudança na Venezuela é o povo. É o povo na rua. É o que nós estamos vendo lá, que está mexendo, inclusive, com países já do mundo todo que estão fazendo pressão contra Nicolás Maduro. Esse cara tem que ser preso. Esse cara tem que ser preso. Esse cara tem que pagar pelos crimes que ele cometeu contra o seu próprio povo. Então, sim, eu tenho esperança que o Maduro seja preso. Mas não porque a justiça da Venezuela, porque as instituições da Venezuela vão fazer alguma coisa. Não, porque o povo vai pra cima. Entendeu? Porque o povo é soberano e é o povo que vai lá e vai tirar esse cara do poder. Essa é a nossa esperança. Entendeu? Essa é a esperança que nós temos. E o que o Mário estava falando aqui junto com o Fábio é extremamente importante. Nós temos que levar, ver o que está acontecendo na Venezuela, olhar pra tudo isso e tirarmos uma lição de tudo isso. Olha o que é a esquerda no poder. A esquerda é isso. Entendeu? E eu cheguei a ver aqui o Maduro falando de lutar contra o ódio nas redes sociais. Pelo amor de Deus. Ele falando que tem que regulamentar as redes sociais na Venezuela porque está muito ódio. Não, é assim, é a mesma coisa, entendeu? O roteiro é o mesmo. A esquerda é do mesmo jeito, onde quer que esteja. Então nós precisamos olhar pra tudo isso, observar muito bem, porque graças a Deus o país ainda não é uma Venezuela. Entendeu? E nós precisamos lutar. Esse ano, inclusive, tem eleição em todo o Brasil. E as pessoas estão meio desatentas aí para as eleições, achando, ah, é eleição municipal, isso aí não interfere em nada. Não interfere sim. As eleições de 2026 começam esse ano. Nós precisamos varrer a esquerda dos municípios de todo o Brasil. E como que a gente vai fazer isso? É com o povo indo à rua, é com o povo indo votar. Entendeu? Eu sou aqui de São José dos Campos, eu sou pré-candidato a vereador aqui por minha cidade. Tenho apoio aqui do Mário. O Fábio, eu não conversei com ele ainda, mas a gente vai trocar uma ideia depois. Eu quero uma correria do caramba aqui. Mas a gente vai varrer a esquerda dos municípios de todo o Brasil, porque a esquerda é isso, meu irmão. É como erva daninha, esse pessoal vai crescendo. E se você deixar, acontece isso aí que nós estamos vendo na Venezuela. A situação da Venezuela hoje é muito, mas muito pior que a do Brasil. Mas não se engane, o Brasil caminha para isso se nós não fizermos nada. Já diz acreditado. Para que o mau triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Eu não vou ficar de braços cruzados, acredito que o Mário, o Fábio e todo mundo que está acompanhando a gente aí também não. A gente vai lutar pelo nosso país. É isso aí, meu amigo Miguel. Bom saber, o povo saber aí que você é candidato, pré-candidato a vereador na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Então, quem for de São José dos Campos, estiver aí na live, dá um oi aqui. Procure saber as propostas do Miguel Antônio. Você procura lá no canal dele, Miguel Antônio, ou nas redes sociais dele aí, Instagram, o X, Twitter. Você tem Twitter, Miguel? Cara, eu tenho Twitter, mas eu não estou trabalhando muito no Twitter, não. É, a minha rede social mais ativa hoje aí é o canal do YouTube e o Instagram. Também tem ali os nossos grupos do WhatsApp. É, então, o Tico Teco lá também, que a gente joga uns vídeos lá às vezes. Mas o X ainda está, estou me organizando aqui para estar mais ativo lá. É isso aí, meu amigo. Vamos falar mais ao final do programa aí, sobre a sua pré-candidatura. Vamos, seguindo aqui, olha só, esse vídeo que saiu aqui desse anjinho, né? Olha só o que ele fala nesse vídeo aqui. Proposto e decidido crear uma comissão especial para evaluar com asesoría rusa e china o sistema de bioseguridade do país que está sendo atacado e, em especial, o ataque que ha criado severos daños no sistema de comunicação do CNE. O poder eleitoral informará o país, mas já se ha pedido a assessoria porque os ataques estou seguro dirigidos por o poder de Elon Musk. O Elon Musk tem que se benzer. Ele falou que, pessoal, teve ataques cibernéticos, bio-cibernéticos, ele inventou aí um novo termo, teve um ataque bio-cibernético que atacou ali o processo eleitoral, entendeu? Então, por isso que ele está criando novas atas, ele ainda está criando as novas atas verdadeiras, no caso. E aí, Fábio, o que você tem a dizer sobre isso? O tal do Elon Musk, né? Cara, né, Mário, o que eu observo aqui, eu acho que muitas pessoas não estão falando sobre isso, o perigo que o Elon Musk está correndo, tá? Muitas pessoas, elas não entendem, mas ele está lidando com criminosos. o Lula, o Maduro, são criminosos, são líderes de facções criminosas. Então, eu acho que o Elon Musk tem que ter muito cuidado, cara. Ele é uma pessoa que tem que fortificar a sua segurança, porque esses ratos de esgoto aí, esses caras, cara, cara, a gente tem visto aí que eles têm o pessoal do grupo Wagner, eles têm soldados cubanos, né, os russos, os chineses, está tudo infiltrado ali, e o dinheiro da droga que eles têm, porque vocês sabem que o Maduro não é presidente, ele é um drug dealer, né, ele é um cara que vinde drogas e passa as drogas do cartel de Soles para o mundo todo. Então, esse negócio de presidente aí é uma fachada. Eu lembro que eu cresci, né, no morro, eu cresci no morro e o morro tinha um dono do morro, né, eu cresci sabendo quem era o dono do morro, o dono do morro tinha a pipa dele, ninguém podia cortar a pipa dele, se não ele dá a porrada na gente, todas essas babaquias. Então, o dono do morro aqui é o Maduro, o Maduro é dono do morro, o Maduro é o chefe do tráfico organizado naquela área. Então, as pessoas têm que entender e dizer o que é. O Maduro é o dono do morro, do crime organizado. Então, o primeiro ponto é que o Elon Musk tem que ter muito cuidado, aumentar a sua segurança, porque tem muita gente de olho nele, né, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que um vagabundo, mentiroso, canalha, e não consegue mais enganar ninguém, né, ele não consegue mais enganar ninguém, foi o que a gente falou ontem, Mário, e o que acontece no Paraguai, né, ah, você tem alguma garantia se eu comprar esse telefone? La garantia soy yo, né, garantia soy yo. O Maduro, você ganhou as eleições? Ganhou. Você tem prova? Não. Por quê? Porque o Elon Musk hackeou as máquinas. Mas vocês podem confiar porque la garantia soy yo. Eu disse que ganhei, então eu ganhei. Ainda que a oposição mostrou, né, que o Maduro, ele perdeu. A oposição teve mais de 70%, 67%, 70% dos votos, e ele teve entre 27% a 30% dos votos. Foi isso que aconteceu, e nós sabemos. Então ele vai mentir, 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 porque ele tá naquele jogo de vitimismo. Ele tá falando pras pessoas que tem pessoas que votaram nele, tem pessoas que acreditam nele, 30% de imbecis que existe na Venezuela acreditam nesse imbecil. E o que acontece? Essas pessoas são manipuladas, dizendo que ele é um vitimismo, ou seja, nos Estados Unidos é um malvadão, que o malvadão, eles estão querendo dar um golpe de Estado. As mesmas coisas que um cachaceiro que eu conheço falou. Exatamente a mesma coisa. O paralelo entre o Maduro e o Brasil é uma coisa, assim, inacreditável. A única coisa que eu tenho dúvida é, foi o Brasil que ensinou o Maduro ou o Maduro que ensinou o brasileiro. Porque eu sei que Lula e Maduro participam do Foro de São Paulo. Então, eles têm as mesmas ideias. Muitas pessoas acreditam que o Lula ainda não largou a mão do Maduro porque o Maduro tem podres do Lula que ninguém sabe. Mas, Fábio, todo mundo sabe os podres do Lula. Não, 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 não. Tem podre de Lula que nego não sabe. A gente sabe que ele é ladrão, a gente sabe da corrupção, mas existem coisas mais profundas. Lembra você que o Maduro é chefe do crime organizado. Então, deve ter coisas ali que não tem. Então, ele está se preparando para isso, cara. É, Polio Carvajal tem que aparecer, né, Fábio? Esse cara está muito sumido ultimamente. Nesta hora aqui seria uma boa hora para o povo começar a cobrar. Onde está Polio Carvajal, que sabe muitos podres além de nós, né? Aqui a gente sabe o que foi exposto na Lava Jato, né? E por trás das câmeras, hein, Fábio? Nem celular, lembrando que nem celular o Lula usa, tá? Nem celular pode entrar no gabinete de Lula. Então, muita coisa ainda está por aparecer, né, meu querido? O Miguel Antônio, eu queria saber a sua opinião, rapaz, sobre esse vídeo do Maduro. E aí? Elon Musk tem que se benzer, né? Elon Musk tem que se proteger, tem que colocar, tem que aumentar a sua frota de segurança, porque corre um sério risco. O narcotráfico neste momento, assim que Maduro citou o nome dele e disse que ele mudou as eleições venezuelanas, esse cara corre um sério risco. Em qualquer lugar que ele esteja no mundo, o narco está lá, né? Assim como o Hamas também está espalhado pelo mundo, assim como os chineses comunistas estão espalhados por todo o mundo, assim como o comunismo está espalhado, esse cara sofre um perigo terrível, como o Fábio disse, né? Com certeza, na hora que o Fábio estava falando, eu até lembrei aqui da FARC, além do foro de São Paulo, e com certeza o Elon Musk sofre um risco muito grande hoje, assim como o Donald Trump também sofre um risco muito grande, você vê que até o Donald Trump sofreu um atentado esses dias, tomou um tiro e por pouco ali, por questão de centímetros e segundos, não foi fatal, na minha opinião, foi ali uma intervenção divina na vida de Trump, sabe, cara? Não tem nem como explicar aquela situação que aconteceu, que mudou totalmente a história, porque interferiu na história, se Trump tivesse morrido naquele atentado, muita coisa teria mudado, mas está lá, vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, com certeza, então assim, se o próprio Trump, que tem uma segurança aí pesada, o cara já se preocupa demais aí com a segurança dele, sofreu esse atentado, quase morreu, diga-se lá então o Elon Musk, que como o Fábio falou aqui, está mexendo com narcotraficante, com terrorista, com genocida, e está mexendo com gente da pior espécie, não só na Venezuela, mas em vários outros lugares, Elon Musk tem ido para cima mesmo de pessoas que estão com investidas ditadoras em vários países, em vários lugares do mundo, então ele está arrumando briga aí com gente muito, mas muito má mesmo, gente muito criminosa, então ele tem que tomar cuidado total com a sua segurança, entendeu? Agora, eu acredito que o trabalho que o Elon Musk está fazendo é essencial para o conflito que a gente vê hoje, para a guerra que a gente vê contra a liberdade, contra o poder, contra a vida digna de um povo, a gente vê que o comunismo por onde passa deixa um rastro de destruição, de morte, e a gente está analisando hoje que grandes homens como o Elon Musk, como o Donald Trump, que estão vindo para lutar pela liberdade do povo, isso é muito bom, mas é claro que a partir do momento que eles entram nessa briga, eles viram alvo, então tem que tomar muito cuidado mesmo. Exatamente, Miguel, e lembrando que Lula está tomando esse posicionamento de apoiar o Maduro porque o Maduro tem muitos podres do Lula na manga, tá? O Maduro sabe de tudo, como nós dissemos aqui, ele sabe todos os podres, porque fazem parte do Foro de São Paulo, muitas reuniões aí macabras, né, por detrás da cortina que nós não sabemos, mas o Maduro sabe de tudo, então, se Lula apoiar contra Maduro, o Lula pode ser exposto pelo próprio Maduro, porque como a gente sempre diz aqui, não há fidelidade entre os infiéis, né, e a gente sabe que quando o assunto é poder e vingança, esses dois sabem muito bem, o Lula subiu a rampa aqui com vingança, e certamente ele não ficará contra o seu amigo, apesar de a Globo, CNN Brasil, toda a mídia, né, Estadão, Folha, estarem pressionando Lula, estarem colocando Lula contra a parede, contra o Maduro, ele não, eu acredito que ele não vai ficar contra o Maduro, ele prefere ir contra o sistema do que contra quem tem todos os segredos dele, essa que é a realidade. Olha só, pessoal, urgente, Space Liberdade, tá, que é um perfil no X, urgente, congressistas americanos dizem que os Estados Unidos estão com Maria Corina, e mandam forte recado aos países que estão abandonando a Venezuela. Abre aspas, não pensem que não estamos vendo o que estão fazendo. Então vamos ver esse vídeo aqui, né, de alguns congressistas americanos, o que eles têm a dizer sobre o que está acontecendo no mundo. Vamos lá. para que nada le possa passar específicamente em sua vida ou em algum tipo de peligro a sua família. Maria Corina, estamos contigo. E esses países que agora estão abandonando o povo de Venezuela, que não pensam que não estamos vendo o que estão fazendo. Esos que recebem fondos de contribuição norteamericanos e querem que podem violar os direitos do povo de Venezuela, abusar de os venezolos, quero que sepan, vão haver consequências muito serias quando o Congresso se reúne outra vez. Para o povo venezolano, agora já sabem quem são seus amigos e quem são seus inimigos. com esse voto na OEA ayer. Como meus colegas disseram, nós sabemos muito bem quem são e vão ter consequências. Agora, o povo venezolano, a liberdade não é gratis. Têm que lutar para a liberdade. Têm que sair, seguir salindo nas calles para lutar para a liberdade. Nós estamos com vocês. E que Deus nos bendiga a todos. eu sei que vão fazer sacrifícios, mas isso é o que tem que fazer para lograr a vitória, para lograr sua liberdade. Viva Venezuela! Viva Venezuela! Viva Venezuela! Está aí. Três congressistas americanos falaram diretamente que o povo não deve recuar, deve continuar lutando pela sua liberdade. Neste momento, os Estados Unidos, assim como outros países importantes para a geopolítica, estão de olho, estão sabendo o que está acontecendo na Venezuela, mas é muito complexo, como o próprio Fábio diz, é um assunto complexo, a geopolítica é um assunto que é muito complexo de se explicar em poucas horas de live, precisaria ser mais aprofundado, mas a gente consegue fazer uma análise rasa e resumida para vocês. Maduro reage, o reconhecimento de Gonzales como vencedor pelos Estados Unidos. Tirem o nariz da Venezuela. O ditador classificou a situação atual como Guaidó, parte 2. Lembram de Guaidó? Lembram que também tinham reconhecido a vitória de Guaidó? Não aconteceu absolutamente nada. Fábio, meu querido, você que está nos Estados Unidos, você que sabe primeiro do que nós as notícias que saem aí, o que os Estados Unidos podem fazer em benefício do povo venezuelano? É isso que o chat quer saber. Cara, as pessoas acreditam, por exemplo, os Estados Unidos têm que via soldados, etc. Eu não vejo essa possibilidade, porque estamos em um ano de eleição, ninguém vai querer entrar em uma guerra em ano de eleição, seria a derrota imediata do Biden Kamala Harris, no caso, a Kamala Harris. Então, isso não existe. O que está existindo é o seguinte, é que quando você coloca um ditador no poder, você coloca o ditador através do voto, mas você não consegue tirar através do voto. Então, o povo, ele elegeu, o Chávez, o povo colocou o Chávez no poder. Depois que eles viram que tinham feito merda, tentaram tirar e não conseguem. Eles vão roubando as eleições, roubando as eleições, Maduro continuou roubando as eleições, roubando as eleições e agora o povo venezuelano conseguiu mostrar ao mundo de forma descarada que ele roubou. Isso fez o quê? Um rompimento total, porque os Estados Unidos estavam causando sanções contra a Venezuela, né? E o Partido Democrata, esse partido lixo que tem nos Estados Unidos, eles começaram a afrouxar as coisas, porque você tem a guerra da Ucrânia com a Rússia, então, questão de petróleo, etc e tal, eles começam a afrouxar as coisas e abrindo as pernas como umas prostitutas para a Venezuela. Mas aí, você viu o que aconteceu agora, vários países da América do Sul, até mesmo países de esquerda, se separaram agora da Venezuela. O Maduro, para provar que ele ganhou as eleições, expulsou vários diplomatas da Venezuela. O cara é um completo louco, psicopata, maluco. e somente o Lula e Colômbia ficaram juntos. Ou seja, as pessoas têm que ver que pouco a pouco as coisas estão avançando. Não tem como os Estados Unidos mandar o Batman lá para prender o Maduro, isso não vai acontecer. Mas vai acontecer mais pressão, vai acontecer muito mais pressão sobre essas pessoas. Imagina, algumas pessoas falaram, mas Fábio, o Raia também, eles declararam a prisão do Putin. É, o Putin não faz parte desse acordo, o Brasil faz. Então, se nós tivermos declaração da prisão do Maduro e o Brasil é signatário desse acordo, então, por exemplo, o Maduro não pode ir mais para o Brasil e nenhum país da América do Sul. Então, as coisas começam a cercar para ele, vai ter muito mais pressão e a tendência é que cedo ou tarde ele caia. Essa é a tendência, cedo ou tarde. Eu acho, Márcio, eu estou fazendo uma leitura agora, não sei, você tem os vídeos do Randolfe falando sobre essa galera toda dizendo que Maduro é bolsonarista, já está vendo o que está começando essas coisas? Então, mais para frente a gente pode falar sobre isso, mas eu estou tendo uma leitura muito mais clara do que está acontecendo com o Brasil agora do que a gente tinha antes e a gente vai querer explicar depois no próximo bloco sobre isso. Esse aqui, andou falando sobre o Maduro. Vamos escutar que vocês vão ver. Quem não viu ainda não vai se surpreender. A oposição queria no Brasil um regime de Maduro com o Bolsonaro. E o que o Maduro está querendo na Venezuela é um regime dele próprio, é um regime bolsonarista com o Maduro. Então, um é face do outro, é contra face do outro. Um é cara-coroa do outro. se vê a miúde Sakamoto, são cópias. Lá, o mesmo questionamento ao processo eleitoral que faziam aqui para legitimar o processo eleitoral, o Maduro faz na Venezuela. A mesma utilização do aparato bélico do Estado para intimidar eleitores é o que o Maduro faz na Venezuela, é o que o Bolsonaro faz aqui. Eu acho muito cara de pau da oposição bolsonarista que é tão Maduro quanto o regime, que é tão identificado com o regime do Maduro quanto os métodos que tentavam utilizar aqui. O que existe, eles queriam um regime igual do Maduro no Brasil, só que com o Bolsonaro no poder. São duas faces da mesma moeda. São duas faces da mesma moeda. então eu acho que falta coerência e falta um pouco de semancol para a oposição bolsonarista ao apontar os dedos sobre o regime de Maduro aqui para o Brasil. Coloque esse outro vídeo que eu mandei para você também, Mário. Tem outro vídeo aqui? É bem curtinho, é. Beleza. Fala da mesma coisa. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, você vai comentando sobre ele aqui. Esse aqui é da... Você mandou da Globo. do lixo. Globo News. Fala o que você acha aí, Miguel. Fala sobre isso aí. Sobre o Rodolfo Rodrigues? Isso. Pelo amor de Deus, rapaz. Eu não sei nem o que dizer. Cara, é patético demais, cara. Não sei nem o que falar diante de um negócio desse aí, mano. Porque, pelo amor de Deus, quem que é que está toda hora aí com o Maduro? Quem que recebeu? Quando Jair Bolsonaro estava no poder, Jair Bolsonaro teve diálogo, não? Com esse ditador, com esse genocida. Entendeu? Não teve conversa com esse cara, não. Quem que agora está fazendo diálogo, recebendo esse cara no Brasil? Não tem uma foto do... Aí! Produção é rápida. Aqui está ligeiro pra caramba. Olha só, não é mesmo? Quem que está? O Randolph Rodrigues junto com o genocida aí, com o narcotraficante. E ali atrás também o outro amiguinho do ex-presidiário, do PT, não é mesmo? Tem foto aí do Lula toda hora com o Nicolás Maduro. Tem vídeo do Lula. Eu não sei se você vai achar aí agora, Mario, mas se quiser ir procurar aí. Vídeo do Lula, cara, falando com todas as palavras. Vamos colocar o Maduro lá, porque o Maduro vai continuar com o trabalho do Gustavo, que é o meu companheiro também. Cara, assim, é patético demais o cinismo dessa galera. É muito cinismo, meu irmão. É muita falta de vergonha na cara. Eles acham que o povo não... Eles acham que eles estão na época da Globolich ainda, onde a Globolich manipulava a população com as informações deles, ocultavam algumas coisas, mostrava o que queria. Aí, volta pra lascar, meu irmão. Volta pra lascar. E meus amigos, fui grande amigo de Chaves e lutamos juntos em favor do... Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento. Amor à primeira vez. o amor por seu povo e, principalmente, pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chaves. Em especial, me sinto a todos mais pobres. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. O Maduro presidente é a Venezuela que Chaves sonhou. É a Venezuela que Chaves sonhou. Ele não falou que é a Venezuela que Bolsonaro sonhou, que Olavo de Carvalho sonhou. Eles gostam tanto, mas tanto dos pobres que eles querem deixar todo mundo pobre, Omar. Essa é a ideia dele, entendeu? Cara, é ridículo. É ridículo. Passo pra vocês aí. A gente vê, repara uma coisa aqui, é que eu acho, né? Agora, o sistema, ele tá ficando um pouco mais claro. Bota essa aí pra eles verem também. Essa aí é pra você dar vontade no banheiro. Primeiro, vamos falar da simbologia. Atrás dele, Simo Bolívar, a Bíblia e ele cita a presença da esposa, né? É Deus, Pátria e Família. Então, ele faz ali, a simbologia é essa. E o Zanfiga querendo dar risada, cara. Não dá não, cara. São quatro retardados, cara. Essa é a verdade. Mas o que eu tô reparando aqui é... Bom, o cenário foi isso, né? O Maduro rouba as eleições. Na cara dura, todo mundo vê. A Globo, globalista, ela vai pra cima do Lula e começa a atacar o Lula e pressionar o Lula pra ficar do lado da Globo e não do lado do Maduro, porque a Globo vê que vai ser difícil defender o Lula se ele ficar do lado do Maduro. Aí você pergunta, por que que o Lula ele vai ficar do lado do Maduro se o Brasil 70%, 75% do povo brasileiro discorda com ele, né? Aí o PT faz uma carta dizendo que apoia o Maduro e o Maduro ganhou. Todos nós sabemos que essa carta foi feita pelo Lula, né? O Lula. Quer dizer, o Lula não sabe escrever, mas o Lula falou e alguém escreveu essa carta pra ele. Mas a ordem veio do Lula. Então a gente fica, a coisa mais fácil do mundo era o Lula se colocar com a Globo, com o Biden e dizer que sim, Maduro roubou as eleições. Então o que vem na nossa cabeça é por que que não fez isso ainda? recebe dinheiro do narcotráfico, ele é manipulado, existe muito podre dele sobre o narco que o Maduro pode falar. Por que que Lula não tá fazendo isso? A gente começa a fazer uma análise. Aí o que acontece? Você começa a ver a Globo, que a Globo ainda manipula as pessoas, a Globo começa a falar que Maduro é bolsonarista. Isso começou lá com os togados, né? Dizendo que o Maduro ele é de direita, é um regime de direita. Então a Globo começa, pouco a pouco, é arrumar o terreno pro Lula. Eu acho que o que a Globo tá fazendo nesse momento é arrumar o terreno pro Lula. Ou seja, olha só, o Maduro é bolsonarista, o Maduro não é mais esquerdista, o Maduro era esquerdista, mas agora é bolsonarista, o Maduro era de esquerda, mas agora é de direita. Ou seja, eles estão preparando o terreno pra daqui a pouco o Lula chutar o balde e dizer, olha, realmente o Maduro agora ele é alguém de direita, ele é bolsonarista, eu não posso mais apoiar o Maduro e justificar esse distanciamento dele do Maduro pro Maduro ser bolsonarista. É mais ou menos o que eles estão preparando o terreno. E o que eu vejo as pessoas falando é o seguinte, aí a Globo vai falar assim, olha só, o Maduro tá provado que ele é de direita, por exemplo, ele é homofóbico igual a direita. Aí as pessoas vão e falam assim, mas o Maduro, pessoal, direita não é homofóbica, esse é o primeiro ponto, eles mentem, olha como eles tentam manipular as pessoas. Ah, os bolsonaristas não gostam de gay igual o Maduro, mentira, mentira, o conservadorismo tá cagando pra se você é gay, se você não é, cada um seja o que for. Ninguém tá preocupado com a sua vida. A pessoa, ela é adulta, ela deve fazer da vida dela o que ela quer fazer da vida dela. E o conservador respeita a decisão de cada pessoa. O cara é o que ele quer ser, a mulher é o que ela quer ser, ninguém tá preocupado com isso. E Bolsonaro não é homofóbico, esse é o primeiro ponto. A gente tem que desmentir a mídia e dizer, primeiro, Bolsonaro não é homofóbico, o bolsonarismo não é homofóbico. Se o Maduro é, porque a esquerda é, porque o Che Guevara foi, porque o Castro foi, porque o Lula é, esses sim são homofóbicos. E isso é parte da esquerda. Essa é a primeira coisa que a gente tem que desmentir essa galera. E quando eles falam que eles são de direita, claro, eles estão arrumando o terreno pro Lula pular pro barco deles. Porque o Lula não vai conseguir, cara, eu não vejo o Lula ficando com o Maduro até o fim. Vai chegar a qualquer momento essa semana aonde o Lula vai ficar do lado dos globalistas, vai chutar o Maduro. Eu tô prevendo o Lula chutando o Maduro e aí vão dizer que o Lula fez o certo porque o Maduro é de direita, porque o Maduro é isso. Eles estão, porque você vê, por exemplo, o Randolph é petista. O Randolph diz que o Maduro é bolsonarista, mas o PT está apoiando o Maduro. Não é os bolsonaristas. Me mostra um bolsonarista que apoia o Maduro. Não tem nenhum. O PT apoia o Maduro. Então como é que o Maduro é bolsonarista se não existe um bolsonarista apoiando o Maduro e todo o PT apoia o Maduro? Esse cara tá ficando maluco porque ele entrou no PT agora. então ele é o único cara dentro do PT que é contra Maduro. Mas para ele ser contra Maduro ele tem que dizer que o Maduro é bolsonarista. Ué, então e os outras pessoas do PT? Todo mundo discorda com você, ô Randolph. Eu ia falar que o Randolph ele é uma Dilma de saia, né? Mas eu acho que ele também usa saia. Então é a mesma pessoa. Eu também desconfio ver esse casamento dele aí de fachada, viu, velho? A noite eu tenho certeza que ele usa saia. Pessoal, deixa eu passar um outro vídeo aqui agora, o contraponto, né? Porque o sistema, como eu já disse aqui, a gente vem dizendo, o sistema tá encostando Lula na parede. Eles tão falando assim, ó, Lula, vem com a gente aqui que a gente que te elegeu, né? Igual o menino falou lá, o camarote, né? Vem com a gente, né? Ele entregando. quer dizer, o Brasil te elegeu não foi pra você apoiar ditadura, não, como se eles não soubessem, né? Que Lula é amigo de ditadores, que Lula, o mesmo modus operandi que é usado por ditadores em países ditadores, com ditadores à frente, ele usa aqui no Brasil pra se manter no poder. A esquerda usa no Brasil pra se manter no poder. E aí vem esse contraponto aqui, ó. Vídeo curto, vamos lá. Os Estados Unidos reconheceram hoje o candidato da oposição na Venezuela como vencedor das eleições. Enquanto Brasil, Colômbia e México soltavam um comunicado conjunto pedindo que a ditadura venezuelana divulgue o mais rápido possível as atas das urnas de domingo e que os resultados sejam imparcialmente verificados. Até agora o ditador Nicolás Maduro só não publicou as atas porque não quis. Ninguém sabe como seria uma verificação imparcial dado o fato de que todas as instituições que lidam com eleições no país são dominadas inteiramente pelo regime chavista. A situação criada por Maduro superou o velho esquema esquerda versus direita. Reflete hoje um outro tipo de rachadura internacional. Regimes autoritários que não podem ser considerados de esquerda como Hungria e Rússia, por exemplo, apoiam Maduro. Regimes autoritários que não podem ser considerados de direita como a China também apoiam ou o Irã que é uma teocracia islâmica. Um governo de esquerda como o do Chile que condena a farsa eleitoral de Maduro assim como um grande número de democracias abertas na Europa, Américas e Ásia governadas por diferentes coligações e correntes políticas. Pois o que se entende que está em jogo em escala planetária e é exemplificado na Venezuela é defesa de valores democráticos contra aqueles que querem sufocar oposição e governar pela força. A crise venezuelana é uma crise em torno de respeitar ou não valores universais de direitos humanos e liberdade civis. Mas, ao tratar a questão como um problema de esquerdistas amigos enfrentando direitistas inimigos, o governo Lula 3 está colocando o Brasil do lado errado da história. Só que é o seguinte, a gente precisa lembrar que esse camarada atacava Bolsonaro durante a campanha de reeleição de Bolsonaro, esse camarada recebia da sua redação de jornalismo para falar mal do Bolsonaro. Então, eles são culpados, esse é um dos culpados de Lula estar no poder hoje, fomentaram a volta de Lula. Agora, esse outro jornalista aqui, que é o Hélio Beltrão, se eu não me engano, o nome dele é Hélio Beltrão, vocês me corrijam aí nos comentários. Esse Caba também é muito bom, né, Fábio? A gente já trouxe ele aqui e olha só o que ele fala aqui, eu não sei porque ele está na CNN ainda, é porque ele está dando audiência. foi uma nota em soça, na minha opinião, essa do Brasil com a Colômbia e México, é uma nota sem dentes, enquanto a declaração com dentes, declaração firme, era de ontem na OEA, quando o Brasil se absteve e derrubou então a aprovação dessa nota. Essa nota de hoje com a Colômbia e México, ela pede as atas sem exigir qualquer prazo para tal. É como se pedisse algo qualquer maduro para justificar o golpe enquanto a gente espera. Mas por quanto tempo mais vai esperar? Foram três dias e não divulgaram nada, nenhuma ata, nenhuma zinha. Quantos mortos mais que é o Lula? Já foram 17 até o início da tarde de hoje. É, o que se sabe, né? Ocupação militar. São mais de mil presos. Perseguição aos cidadãos que atuaram como fiscais nas eleições que estão sendo presos pelo Maduro. Esses cidadãos, esses fiscais, legitimamente fizeram chegar ao conhecimento do mundo os boletins oficiais de urna, as atas que o regime queria esconder e segue escondendo. a cada morto, a cada torturado, a cada fiscal preso, cada desaparecido, como a gente viu aqui, a esposa do Fred Superlano, é culpa do Brasil e dos que têm responsabilidade, mas se abstém de ser firmes contra esse regime ditatorial. Esperar pacientemente é cumplicidade, ajuda o Maduro. O Lula quer ficar em cima do muro até onde for possível. um apoio velado a esse crime, a esse golpe no Maduro. Para depois, como eu falei anteontem, ele se colocar como negociador da rendição desse ditador e buscar colher os frutos de ter sido pacificador da região, mas é uma estratégia duas caras. A gente sabe o que diz o coração do Lula, ele gostaria de reconhecer imediatamente essa eleição de Araque do seu amigo A cada dia que passa a situação piora, repito, já são 17 mortos e é realmente, Leandro, triste, muito triste de ver o Brasil adotando esse tipo de posição, essa cumplicidade com esse golpe que não representa os ideais da população brasileira que tem ódio a ditaduras. Exatamente, exatamente, tem ódio, ódio, não é ódio, tem ódio a ditadura. Então, o Lula abraça a ditadura e abraça o ditadura Maduro, mas é aquilo que eu disse, há muitos podres, há muitos podres que ele esconde, principalmente ele, não somente ele, tem muitas pessoas do governo Maduro que sabem muito os podres do Lula, então o Lula está entre a cruz e a espada, ou entre a espada e o punhal, porque nesse caso aí não tem Deus no meio, a gente não pode colocar entre a cruz, entre a espada ou o punhal, o Lula está encurralado, não é isso? Miguel Antônio, o que você acha dessa reviravolta agora, das pessoas que fomentaram a volta de Lula, no caso desses jornalistas, não é o caso do Hélio Beltrão que sempre se mostrou conservador, mas o caso do William Wack, de outros? É como o Fábio falou, não tem como defender o indefensável, o que eles estão tentando fazer é terreno para o Lula para tentar colar a narrativa de que o Maduro agora virou bolsonarista, é uma coisa simplesmente absurda, mas o que o Lula está fazendo é justamente compactuar com a fraude na Venezuela, compactuar com o crime do ditador Nicolás Maduro, e aí eu faço a pergunta mais uma vez aqui, por quê? Por que o Lula está se posicionando dessa forma? E aí a gente estava falando até pouco tempo aqui atrás do medo talvez que existe no Lula de ter coisas ali que o Maduro pode jogar no ventilador Maduro que inclusive há poucos dias atrás falou sobre as eleições aqui no Brasil mas aí eu paro por aqui quem quiser pesquisar mais sobre faz uma pesquisa aqui na internet porque aqui no Brasil assim como na Venezuela você falar qualquer coisa meu amigo você corre o risco de ser censurado preso essa live pode cair é a democracia relativa que o Lula tanto defende mas enfim o que é importante a gente ver é que o Lula está dando tempo para que o Maduro possa burlar as atas porque já não deveria ter mostrado essas atas a oposição já mostrou já está provado que Nicolás Maduro foi derrotado derrotado da Venezuela mas por que ele está segurando tanto assim se ele tivesse vencido ele já teria mostrado falando aqui no mesmo dia na mesma hora está aqui está tudo comprovado aqui mas não o que ele está fazendo ele está segurando ele está fazendo o que? manipulando ele está fraudando as atas e Lula sabe disso e ele sabe disso muito bem ele está dando tempo para que Maduro faça isso e aí qual que é a ideia dele? se a oposição não gostar entra na justiça na justiça que a gente já sabe muito bem está extremamente aparelhada com o regime de Maduro então é aquela coisa me diga quem tu andas que eu direi quem tu és sim ou não? sim é basicamente isso é isso aí excelente tem um vídeo aqui também Fábio antes de passar para você eu não sei se eles estão criando uma emboscada para capturar os opositores ou para mandar os opositores daqui para melhor olha só esse vídeo até o próximo vídeo